Queria dizer publicamente uma coisa que já disse várias vezes mas que nunca será demais. Amo muito essa senhora. Foi desta forma que José Raposo, de 58 anos, se começou por declarar a Sara Barradas, de 30. A atriz foi surpreendida pelo marido enquanto estava a ser entrevistada por Manuel Luís Goucha durante o programa Goucha, TVI. Depois de terem passado uma crise de narração, em janeiro, com a prisão de Feliz Bela Dias, mãe da atriz, por burla qualificada, o casal parece já estar reconciliado, na declaração de amor. O ator deixou-lhe várias elogias a Sara Barradas e sublinhou que considera que a jovem atriz ainda não teve o merecido reconhecimento. Sinceramente, acho que ainda não foi reconhecido o seu grande talento. A Sara é uma atriz intuitiva e fantástica, é a mulher lindíssima que é. Sara Barradas não escondeu a emoção pelas palavras deixadas pelo marido e retribui-lhe a declaração de amor. Somos almas gêmeas, acontece na vida. Meu amor, ame-te muito e quero muito partilhar a nossa maravilhosa união com o fruto do nosso amor, a nossa lua, a filha que tem em comum, de dois anos. Adblog-te este, ui? A Sabeira da 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 Sabeira da